Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Seguinte, cara, Kei Alves tá muito, muito afim de arrancar o MC Guimei agora da casa, véi. A jogadora de vôlei meio que, né, estourou, chegou a conta pra ela, não quer mais saber de papinho furado, não quer mais saber de trocas de acariciamento, falando, não, você joga bem, mas você tá ligado que é o game. Não, quer saber de treta, quer saber de dedo na cara e gritaria. E agora peço o favor pra vocês, tiramos o Gustavo, não vamos tirar a Kei Alves ainda. Se ela cair no paredão, deixa, deixa, porque agora a situação vai ficar boa, meus amigos. Agora treta é hei, hei, hei. Eita nóis, minha gente. Você liga o que a Kei tava falando lá no quarto do fundo do mar. Se não foi falso... Eu tô tranquila, porque agora ele virou uma chavinha em mim que eu queria. Você precisava desse combustível, como eu precisava desse combustível. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é coragem e não tenho medo, meu amor. Então se tiver que eu sair daqui, não vai ser por isso. E agora é isso que temos que pôr em prática. E ele reza pra eu não ganhar essa prova quinta-feira. Eita nóis, papai. Se ganhar a prova e ter indicação, então é... Aí o MC Guimê volta aí. Aí vai ficar tipo um questionamento. Cara, seria o momento certo pra ter um paredão. Aí o MC Guimê ia no paredão falso, voltava... Não, peraí. Aí vai mostrar que ele é o favorito. Cara, que complicado, meu irmão. Que bagulho doido, velho. Mano, surreal. Surreal esse BBB agora, velho. Eu acho que Key Alves e Guimê não devem ir no próximo paredão, meu. Porque senão o público, às vezes, vai muito pelo favoritismo. E vai atrapalhar a resenha das tretas que a gente pode ter nos jogos do Discord, velho. Deixa Key Alves nessa casa por mais duas semanas, minha gente. A gente quer ver treta, a gente quer ver barraco, meu. Chico Bento já foi, mano. Agora é só esperar pro próximo paredão a gente ver quem a gente tira. Mas pela resenha, deixa Key Alves. Tchau.